Fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um outro amigo para sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho é da foda! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos. Estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos. Estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Você, Nick Rye, vai ter o famoso da palavra de Joseph. Você, Nick Rye. Oh, caralho! Não. Eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. Niki? Vá! 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 É. Sim, eu vou espiar. Não! Não! É o poder do sim! O poder. De lavar seus pecados. O poder. De se libertar. Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga. Sim. É só uma palavra. Arma! Atira! 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 Vai! Atira! Àusse! Lave-nos of my Nothing. Vai! Atire! 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 Certeza! 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 O cargo de N feast! E acabo com isso! Vamos, vai pra Armona! Vou levar o pessoal pro rancho. Agente, ele vai fugir. Vamos, agiliza! Lado direito! Atire nesses veículos! Ei, e aí atrás? Fogo nele! Quem procurou os pneus dele? Tem mais vindo! Cuidado, avião! Alvo avistado! Sobrevulado agora! Alvançado, aviões! Eles dão desista! Destrua aqueles aviões! Ei, e aí atrás? Fogo no metralhares de pecadores. Continua, gente! Tem internet na nossa cola! Forte, vindo de cima! Tô chegando de cima! Acerta os aviões ou por dentro! Tô tomando tiro aqui! Não abrirem buracos em mim! Tô chegando aí pela lateral! Não vou morrer aqui! Não abrirem o combustível! Bem na frente! Na frente! Lenta, é o avião do John! Ele tá escapando! Vamos lá. 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 Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus! Tenha piedade da sua alma. A gente... Não sei o que dizer. John C. já terrorizou este vale por tanto tempo. Nunca pensei que um dia eu veria o seu fim. Mas não comemore ainda. A Hudson e todos os outros presos no bunker do John precisam ser resgatados. Vou reunir todos que conseguir e nos encontramos lá. Mas precisa ir agora? Não há como saber o que o Portão do Éden vai fazer com eles depois de tudo isso.